O meu Deus do céu, o meu pai, o Dade é essa aqui que tá pra chegar aqui nesse lugar, meu Deus, que que é isso? Nosso Deus, tá difícil mais chegar aqui, o que que é isso? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, pessoal, mais uma vez aqui, ó, capinar de novo, hoje, pessoal, eu coloquei até um chapéu, porque hoje tá um solão quente, um calor, proteger, né, pessoal, proteger meu rosto, né, porque senão queima demais, meu Deus, não quer queimar agora não. Aí, pessoal, eu vou capinar esse trecho aqui, ó, que tá um matinho aqui, deixa eu mostrar a vocês, meu Deus do céu, ao invés de fazer vídeo sozinha, é difícil demais, Jesus, que é isso? É muito difícil, vou abaixar aqui o celular, pra vocês verem onde eu vou capinar. Meu Deus do céu, que dificuldade é essa, meu pai? Não sei se dá pra vocês verem, pessoal. Meu Senhor da Glória, eu acho que tá dando pra ver. O matinho aqui, pessoal, e eu vou capinar esse matinho, porque tá difícil demais, ó, porque eu acho assim, tem que fazer, então vou fazer. Porque esperando quem? Ninguém vai me ajudar mesmo? O serviço aqui é meu, então eu tenho que fazer, então deixa eu capinar. Eu tô animadinha, pessoal, vocês nem imaginam tanto que eu tô animada a capinar agora, mas tô na animação. Nossa, meu Deus, tô animada demais da conta. Deixa a animação pra lá e deixa eu capinar, e deixa eu ficar igual uma doida, falando que eu tô animada, que eu não tô animada. Tem que estar animado. Por que que eu não vou ficar animado? Que animal, ó, aqui é o pé de goiaba, o pé de goiaba aqui. Meu Deus do céu, o pé de goiaba aqui, já tem esses pés de coisa aqui já, já tem um monte de mato já, já tem um monte de plano, tem mim mais goiaba. Já tem um pé de goiaba ali do vizinho que cai do lado de cá, é. E pra que esse pé de goiaba? Ah, cai, hein, né? Que capinar mesmo, mas você vê que matarela. Meu Senhor da Glória, meu Deus, que isso? Vai que... Sangue do cordeiro. Não é tanto isso não, mãe. Já que eu que tenho que capinar mesmo, eu deixo eu capinar. Sempre sobra pra mim mesmo a capina. Esse quintal aqui sempre é eu que cuido mesmo. Então deixa eu cuidar. Porque ninguém vai fazer isso pra mim mesmo. Nem se eu pagar, eu acho que não vai achar. Se ninguém quer saber de nada. Ah, pelo amor de Deus. Que isso? Meu pai. Ó, sangue de Jesus sem poder. É o sangue de Jesus sem poder. Vem aqui, pessoal. Isso aqui parece que é tipo a terra de telha, sei lá. Essa é a terra de telha. Barro de telha. Gostei de lembrar, mas lembrei. Barro de telha. Ah, mas tô nem aí. Nem que tem roçando esse mato aqui, eu vou roçar. Tô nem aí. Mas que eu vou roçar, vou tirar um pouco dele, eu vou. Porque eu tenho medo. Tenho medo de dar cobra. É cobra, é aranha, é escorpião. É, esses insetos, pelo amor de Deus, tem maior medo desse bicho. Rolem esses bichos comigo, não que eu corro. Tenho maior medo. Ah, pelo amor de Deus. Opa! Vou derrubar trinta agora. O que é isso, meu Deus? O que é? A dogueira. É muita dogueira. O que é isso? Deixa eu coisar esse negócio aqui. Eu não sei filmar esse negócio. Meu Deus do céu, me ajuda. Eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui. É só dogueira. Eu não tô nem aí. Eu gosto de dogueira mesmo. Porque com a dogueira sai tudo. Sai tudo que eu quero. Tem que enfrentar. Não tem que ficar se esperando debaixo da sombra, não. Sol da quente? Coloquei o chapéuzinho na cabeça. É, trem bom, hein? E tô aqui em trabalho. Tô nem aí. Chega de esperar os outros fazerem as coisas pra gente. Ninguém vai fazer mesmo. E eu não tenho preguiça? Eu não. Nunca tive preguiça. Eu nunca tive preguiça. Agora que eu vou ter preguiça? É ruim. É ruim a preguiça. Tem isso aí correndo na minha frente. Aqui. Tem até pé de trançagem aqui, pessoal. E tem muita trançagem. Olha o que vocês verem. Trançagem, ó. Opa! Cheio de mato. Meu Deus do céu. Que batalhão é esse? Tiririca também tem uns monte. Isso aqui é trançagem, pessoal. É fazer... A gente faz o chá dele. Aqui. Tá dando sementinha, meu Deus. A sementinha do trançagem, pessoal. Olha, olha. É gracinha, pessoal. Olha, olha. Aí a gente faz o chá, pessoal. É bom pra infecção. Infecção é pra ser homem, pra ser mulher. Quem quiser. Tomar, pode tomar. Tem nada a ver, não é bom pra infecção. Nos intestinos. Nos órgãos. Entendeu? É. É bom pra tudo. É bom pros rinhos. É pra tudo. E eu tomo sempre. Ah, de vez em quando eu tomo. Se é bom pra isso, eu tô tomando. Não tô nem aí, não. Eu tô prevenindo esse, ó. Eu sou boba. Não sou boba, não. É, meu Deus do céu. É o trabalho mesmo, viu? Nossa, o Deus. Nem que seja maçã nesse mato aqui. Mas o que eu vou fazer, ó. Tirar um bocado, eu vou. Você acredita, pessoal, que eu tenho medo? Eu tenho medo de cobra. E um dia desse, eu andando aqui, você acredita? Que eu achei uma cobrinha? Achei uma cobrinha debaixo do pé de couve ali, ó. Ah, peguei ela pro rabinho, eu fiz, matei ela. Tem medo também. Na hora de dar doideira em mim, eu mato mesmo. Tô ali aí. Peguei, matei ela, levantei ela pra cima. Depois de morte, né, pessoal? Eu levantei ela assim, ó. E pus ela ali. O gavião veio, pegou ela e foi comer ela. É depois de morte que eu peguei ela. Ô, meu Deus do céu. Ai, ai. Ô, doideira. Que doideira mesmo. Que doideira em cima de doideira. Agora sim. Cantinho aqui, ô, cabão. Que vai ficar joia. Ó. E tem que roçar mesmo. Uh, uh, uh. Ó. Tem que roçar. Ó. Ei, Jesus do Amado. Aqui não, hein. Aqui não. Aqui tem café no bule. Café no bule, café em todos os lugares que quiser. É. Tem café no bule, café em onde quiser. Tem café. Eu não tenho preguiça, não. É a preguiça que tem que sair correndo na minha frente. Uh, uh. É isso aí. Ó. Coisa top, hein. Aí, ó. Tem que olhar aqui se esse pessoal tá vendo a capinar mesmo. Tá vendo a capinar, meu Deus do céu? E mostrou pra vocês também, pessoal. Aqui, ó. Figuinho, ó. Aqui, figuinho. Cheio de figo esse pé. Muito figo. Vou fazer doce daqui a pouco. Meu Deus, esse negócio tá... Aí, ó. Fazer doce, pessoal. Ó o figo aqui, ó. Tem figuinho. É, meu Deus do céu. Eu plantei, pessoal. Eu plantei pé de figo. Tá alto, ó. É daqueles grandão. Dá um arvão grande, assim, ó. Não tem problema, não. Pode ser arvão maior do que um pé de manga. É assim mesmo que eu quero. Eu quero é um pé de figo grande. É, cheio de figo. É assim mesmo. Coisa linda, hein. Vou mostrar pra vocês, pessoal. Olha o que vocês verem, ó. Olha o que vocês verem, ó. Peraí, aranha. Tem uma aranha aqui no meio dos figos. Olha o que vocês verem, pessoal. Ó o figuinho aí, ó. Aqui, ó. É, trem linda, hein. Coisa top, hein. Tudo é abençoado por Deus, pessoal. É só Deus mesmo pra fazer a obra. Tá vendo? É, aqui em casa é assim. Eu gosto de plantar, eu gosto de capinar. Porque toda a vida eu fui assim, pessoal, de trabalhar. Eu fui criada, assim, de não ter preguiça. É, o que vier pra mim, eu tô topando mesmo e faço, como diz o outro, faço por cima. Eu toco o barco mesmo, não deixo fundar barco. É assim que é bom. Então, pessoal, vocês já viram o capinar aí agora. E o vídeo é esse aí. Se vocês gostaram, vocês continuam, né? É, continua escrevendo. É, deixa os seus comentários. E deixe aquele joinha maravilhoso. É, joinha que eu amo. Continua, pôr esses joinha aí pra mim. E eu amo muito vocês, pessoal. De coração. Eu agradeço e amo vocês de coração mesmo. Porque vocês moram dentro do meu coração. Todos vocês. E eu tenho que mais agradecer, primeiramente, a Deus e vocês, pessoal, que estão me acompanhando. E um abração pra vocês, todos, pessoal. Com amor e carinho mesmo. Um abração. Um abração, pessoal. Fica com Deus, pessoal. Com Deus. Eu amo vocês.